Música E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio Arthur Hoje vai gravar o videozinho O que responder as perguntas que vocês mandaram Gente, meu pai Vamos ver o que vocês mandaram no video anterior Eu fui... Não vou selecionar Vou ler do primeiro ou até o ultimo que foi mandado Até a data que a gente está gravando E vamos ver o que o pessoal perguntou Vamos começar O Tchino mandou Primeiro Primeiro Daí o Blitzer respondeu Olá, é o Leão, beleza? Beleza, Leão? Nenhuma pergunta, tá bom O Samuel mandou Salve, mano Salve Também não é pergunta O Alvi mandou Like Também não é pergunta Ó, o Kotoko já mandou uma perguntinha Você já cagou na mesa do diretor ou já deu vontade? Não Não E tu, guri? Não Ah, bom, só pra saber Arthur, seu pai é chato, rígido ou bagunceiro? Nenhum O que que eu sou então? Legal Tá bom Vamos dar uns joinhas, uns coraçãozinhos aqui Ó, o nosso amigo do Dr. Aventura perguntou Joga numa live Ah, Kart Kart, Crash, Racing Turbo Ah, eu acho que é do Crash Crash, Racing Turbo É uma boa sugestão Mas não é pergunta Mas posso jogar Ó, pergunta pra mãe do Arthur Pela que ela não tá aí Mãe do Arthur Por que seu marido não pode fazer live com você em casa? Deixa que eu respondo Ela não gosta de videogame Ela gosta de atenção Então a gente tem que ficar em roda dela Ó, o Alvin mandou aqui, ó Vai se fazer um vídeo Ou mostrar o Pio de Pai A chegar a 102 milhões de inscritos? É, deu Deu Mas parabéns pra ele Tia Nerd mandou aqui, ó Por que você não faz uma live em família com a patroa? Seria muito legal Não, a mãe do Arthur não curte ser filmada Tomar susto, ser trollada Ou jogar videogame Eu gosto de ficar dela e ver as músicas Faz parte Coraçãozinho pro Tia Nerd For my son and his friends Great upload, my friend Enjoy waiting Thank you for sharing Ah, ele tá Mandou-se, ó Foi um grande upload, né Meu amigo Estaremos assistindo Obrigado por compartilhar Beleza Muito obrigado Do Scientscopers Super vídeo What's your favorite sport? Qual o sport que tu mais gosta? É, volei Tô brincando Futebol Futebol também Coraçãozinho Ó, Tia Nerd até tinha coração, ó The book is on the table Tradução Tamo junto pra Fortaleza Cepia Boa tradução, ó Tia Nerd Ó, o Volpis Gaming Alçam vídeo Dropped a like for ya Não é pergunta Mas obrigado pela presença Nosso amigo DetonaGamerFPS Salve, amigo Meu joinha, tamo junto Valeu Não é pergunta Mas tamo junto RetroGamer13 Que que ele mandou? Salve, meu amigo Tamo junto sempre Isso aí, valeu Nosso amigo RetroGamer Ó, o Rambré Que mandou Você já Vestiu uma roupa Ridícula Uma roupa ridícula Não me lembro De ter vestido Alguma roupa ridícula E tudo Ah, quando eu fui de pijama Buscar a Ração do Francisco Ah, é Ele foi de pijama Mas faz parte Ó, mano Pedro Fernando, por que você Não faz uma live Reagindo aos vídeos Dos inscritos Tamo junto E o O Mark respondeu Ótima ideia É uma boa ideia mesmo Eu só terei que fazer Uma seleção, né Fazer um filtro Como que o inscrito No caso Ia ser contemplado Com o React Ou coisa do tipo Mas uma boa ideia, mano Pedro Ó, o Soares Mandou aqui pra gente Fernando, por que você Não faz live de Aerotrux Simulator 2? Olha, eu nunca tentei Fazer lives de De trucks E tudo mais Acho que o Simulator Não encaixa muito aqui no canal Não sou muito bom Nessa parte de Dirigir virtualmente E tudo mais Eu gosto assim De dar tiro Morrer Trombar Dar aquelas rodas Mas o Soares Fica anotado Mandem uma boa dica O Arrow Wheels Gamer Duo Mandou Sou epic Friend Thanks Lenda Brasil Mandou aqui Retro Faz uma live Reagindo a vídeos Dos inscritos Ó, mano Pedro Tinha dado essa ideia Mais um deu a ideia Beleza Coraçãozinho Calvas Ó, o Calvas É da zoeira Vamos ver Qual é a fórmula Da eculação de Bhaskara Com delta Peraí, peraí Não, não, não Deixa É Menos B Mais ou menos Raiz quadrada De B ao quadrado Menos 4 Vezes A Vezes C Dividido por 2 Vezes A Vai vindo Tu vai aprender isso E vai ter que resolver E geralmente Dá duas respostas Wagner Esquiavon Boa noite Querido Retro Game BR Tenho maravilhoso Início de semana Opa Wagner Brigadão Kenshin Kenshin Retro Game Salve maninha Boa noite Boa noite Daniel Pizino Games e desenhos animados Mais um joinha Me dão Tamo junto Valeu Daniel O Primvat Qual o melhor jogador do mundo Pra você de futebol Pelé Pelé Tá, mas o que tu viu jogar Vamos diminuir o cerco Vamos ver o que ele viu jogar Everton Ah, eu li Ó O que eu vi jogar O melhor em habilidade Foi o Ronaldinho Gaúcho Mas na questão De matador Era o Romário Pra mim o Romário Dentro da área Não tinha outro Mas é uma boa pergunta Valeu Privat Sopolo Olha o nosso amigo Sopolo Esse Arthur consegue retirar A espada da pedra Igual o Rei Arthur Acho que não E você E eu não Qual o melhor O seu personagem favorito Do mundo dos games Na sua opinião E por que Qual o personagem dos games Que tu mais gosta Uma hora depois Não sei Olha Dos meus Vamos partir pros meus Personagens que eu mais gosto Nos jogos Bom, o que eu me identifico Mais assim Por gostar do jogo É o Leon Do Resident Evil 4 Ele é um personagem Bem bacana Claro, tem outros Bem mais desenvolvidos Tudo mais Por exemplo No Marvel vs Capcom Eu gosto do Mega Man Mas é porque ele é prático De jogar Não é porque eu gosto E tinha um desenho do Mega Man Que era muito interessante Então nos games Eu acho que dá pra encaixar esse Pensou em algum? Pode ser do Free Fire? Pode? É de game? Hayato Olha pra lá e fala Porque a habilidade é muito boa Qual é a habilidade do Hayato? É, quanto menos vida Mais dano lhe dá Olha aí Interessante Ó, o 99 Man Mandou Oi meu amigo Oh, maravilhoso vídeo Mais full Nice vídeo Have a nice day Thanks Ó, o jogo detonado Mandou bastante Tenho três perguntas Qual jogo 2D De mascote Você mais gosta Qual Shooting Up Tu mais gosta E qual Beating Up Que você mais gosta Vamos traduzir Jogo em 2D Pra quem você não sabe É jogo que não Não dá pra movimentar cenário Tu vai andando Ou tu vai pra frente Ou tu vai pra trás Por exemplo Dos 2Ds Que eu gosto mais Eu gosto mais do Sonic Mario O Arthur curte o Mario Shutting Up É esse Tu anda e atira Geralmente É de primeira pessoa Jogo de primeira pessoa Que eu achava Bem interessante Era o Perfect Dark Do Nintendo 64 Eu era ruim Quer dizer Eu ainda sou Mas eu acho bem legal Porque ele tem várias missões Tudo mais Passe no canal do Mark TV Ele tá fazendo uma série Bem interessante Jogo de tiro Sem primeira pessoa Que tu gosta Primeira pessoa Só Black Black O Arthur jogou muito O Black Do Playstation 2 Baita jogo Ele é ar tribun Eu não passava Na primeira fase E beating up Beating up É aquele que tu vai Caminhando e batendo Sabe O que eu gosto mais É o Street of a Rage O 2 O 2 é o que eu gosto mais E tu tem algum Que tu gosta Desse que tu anda e bater Nem tem aqueles Do Justiceiro Do Aliviar Espedalador Eu esqueci Ah o Aliviar Espedalador Aliviar Espedalador Foi legal A gente fez aqui no canal Pessoal Quem não curtiu Passa nas playlists Eu também gostei Daquele Joguei Dos Magos Ah é O Dungeons and Dragons Shadow of Mystara A gente gravou aqui no canal Ele é bem legal Ele mistura RPG Com beating up Mas é muito legal Eu queria jogar ele de novo Ó Uma boa sugestão De repente a gente joga ele em live Ele era muito legal Ele é tribun LipTang Mandou aqui a bola A gente se omitou Tamo junto sempre Valeu Valeu Oh Refligelante Games Deve ser japonês Vim pelo Samuel Mussum Like Opa Valeu pro Samuel E o Refligelante Canal Interrupção Thank you for talking in English I don't understand much about Portuguese Aham Tá sabendo Mandou nosso amigo Vince Le Servante Super Video Mais um like Valeu O Vlad C Eu não sei o que ele mandou Ele mandou Ele mandou assim ó É Gunnars O Claudio Honor Clã Commodore Dragons Mandou aquele like Parceiro Aquele like Muito obrigado Sob Games Nosso amigo Sob Games Qual jogo você mais gosta Atualmente Atualmente o que eu gosto mais de jogar É o Creative Destruction Mas se for considerar por console Por exemplo O jogo que eu mais gosto Que eu gostava de jogar no Mega Drive É o Sonic No Super Nintendo é o Top Gear No Nintendo 64 é o Ogro Battle Do Nintendo 64 Do Playstation 1 Do Playstation 1 que eu gostava mais de jogar Do Yu-Gi-Ohm E assim por diante Dependendo da sua plataforma Qual jogo que tu gosta mais de jogar atualmente Eu tenho dúvida Entre dois? Pode falar os dois então Free Fire e Miniscraft Aí ó Minecraft é bem legal E recomendo para agulizar Quem tem filho em casa Minecraft é muito pedagógico Dá para criar bastante coisa Não é só destruir Tudo tem uma sequência Free Fire não está mais jogando tanto Então vai ser os dois Minecraft está ganhando Paladins Paladins e Minecraft Beleza Ó o Feijão mandou aqui ó Você pode fazer live de Survivor Royale Olha eu não conheço o game Mas quem sabe um dia Valeu Feijão Gaming Plus TV Mandou aqui ó Your channel is amazing Nosso canal é incrível Keep up the great videos Like 31 Muito obrigado nosso amigo Gaming Plus TV O Leandro82 mandou assim ó Em qual canal você se inspirou para criar o seu? Boa pergunta Já recebi essa pergunta antes Mandou o Tael do Games Imperdíveis Posso responder? Responde aí É e nenhum Não mentira Eu pelo menos né Quando comecei a desenvolver Tu olhava tudo né Olhava tudo de Youtube Eu me baseei muito no canal do Coisa de Nerd do Leão Em primeiro lugar por Pela questão assim ó Do ser família assim Tu não vê ele falando bagacerisco Tem canal que fala palavrão e tudo mais Que é engraçado e tudo mais Mas ele é um canal que pode largar uma criança De 4, 3 anos Vai assistir o vídeo E o máximo que vai sair é um putz grila Então é um canal que eu me baseei bastante Para formatar no canal Sendo que eu peguei referências do Leão Ele é muito estudado Ele é um canal perfeccionista Ele grava, grava, grava Às vezes ele grava 12 horas de conteúdo Para um vídeo de 20 20 minutos Então assim ó É um canal a se inspirar Eu curto muito eles Trabalhoso É bem trabalhoso Tem canal O segundo canal deles Aquele cadê a chave Que é de vlogs Também é bem interessante Playgames Manda aqui ó Boa tarde Like Grava momentos Momentos Vamos ver Johnny Gamer 301 Like Meu mano Top como sempre Tem vídeo novo Se puder dar uma força Tamo junto Johnny Com certeza Joinha pra você Hoje também tem vídeo novo Agora Isso aí O Joseph Gamer for Life Super Excelente Video Ô amigo Muito obrigado Michelle Panzetta A cara da Michelle Também é estranho Uou Muito bom Eu realmente gostei E eu subscrito Eu tenho um novo amigo Você tem um novo amigo Ô Michelle Panzetta Muito obrigado Foi o que eu disse É um tchulzinho Tá sem olho? Não, tá de óculos Ah tá Ó o NVD Vlog Uou Obrigado Alex Clever Florista Designer Beniguel Cool vídeo My friend Ô Alex Thanks Ó o Thayel Manda pergunta Você acha Natura Que todos os seus inscritos E partidos do canal Colaborem nas propagandas Assistindo assim que possível Para ajudar No trampo do canal Ou é algo muito difícil Ele mandou aqui ó Natura Natura fez propaganda também Entendeu a referência? Eu entendi a referência Eu acho que não é complicado Por exemplo Eu que fiz muito Fulvio Live Deixava rodando Ou agora Eu não consigo mais fazer Fulvio Live Mas eu deixo rodando Igual o conteúdo Dos parceiros Bastante tempo E principalmente As propagandas É o que monetiza O canal Quem precisa Das 4 mil horas A gente deixa rodando direto Mas quem precisa Quem já é monetizado As propagandas É Valeouro RDT Anja Ruiva A Rafa Que massa Adorei KKKKK Gostaria de saber O que te fez Fazer lives O que te motivou Beijos O que te motivou A fazer live Primeiramente Foi aumentar O engajamento No canal Porque a gente fazia Bastante vídeo gravado Fazia Às vezes 2, 3 vídeos Na semana Antigamente E a live Na verdade Ela me poupa Trabalho da edição Nesse vídeo Que vocês estão vendo agora Eu vou editar ele Então a gente está gravando Nesse momento a gente está gravando Mas eu vou ter que fazer Toda uma edição Vai aparecer Like o Goku voando na nuvem E inscreva-se no seu canal E botar um meme Por acaso E assim vai Então a live Ela me poupa disso A gente chega Troca uma ideia bacana Com o pessoal Joga bastante Joga horas Garante uma retenção violenta Depois Não deu Acabou Não precisa editar Facilita o trabalho JR Games Mandou Fala Fernando E aí Firmeza Por que você parou Com aqueles vídeos De dica de anime Mangá Etc Jair Pra você Ô JR Júnior Eu acabei dando uma parada Porque Se não me engano Eu tinha feito vários vlogs Eu fiz 10 vlogs de série 2 tomaram direitos autorais Problemas com direitos autorais E fiz alguns de mangá Uns 2 ou 3 de mangá Que me marcaram E tudo mais E um deles também pegou Então pra evitar alguns probleminhas Naquela época Que eu tava buscando Chegar na monetização Eu dei uma parada Mas talvez Uma pequena parada Mas provavelmente Eu vou voltar Com uns vlogs Eventualmente Nada constante no canal Recomendando algum anime Ou falando de algum aplicativo Ou dando alguma opinião Sobre algum anime específico Mr. ProcNow Nosso amigo Álvaro Salve Fernando Não tenho nada de muito importante Pra perguntar Mas já que esse vídeo É pra isso Qual game você mais gosta Qual console retrô Que você mais curte Joinha pro Álvaro Que vai ser a nossa última pergunta Álvaro O jogo que a gente mais gosta A gente acabou já falando O Arthur e Minecraft E eu gosto atualmente Do Creative Destruction De PC Que é o que tem mais jogado Mas qual console retrô Que eu curto mais É o Mega Drive Ele me traz uma nostalgia Muito boa Que foi o meu primeiro Meu mesmo videogame Tinha um Dactar Game Que ele era tipo Um Atari antigão Mas era de lear da família Todo mundo jogava Ninguém gostava Eu gostava Daí depois eu ganhei Todo mundo na minha rua Ganhou um Super Nintendo Nossa Todo mundo De Super Nintendo Dei pra ir pra mãe A mãe viajava pra São Paulo Pra comprar roupa Ela tinha loja Dei passa lá E compra um videogame Pra mim Tá O Super Nintendo Ah tá O Super Nintendo Daí chegou lá O caixão O Mega Drive Mas a Que é vantagem E desvantagem A vantagem Assim ó Só eu Tinha o Mega Drive Eu era exclusivo O pessoal Tu trocava fita Mas aqui ó Ah esse Sonic Só eu tinha Tinha Kid Camalion Só eu podia jogar A desvantagem Que era exclusivo Ou seja Era difícil pra caramba De arrumar os jogos Mas era muito legal Recomendo quem não teve Não foi o Mega Drive 3 Que a mãe tinha Que a avó deu Pra mãe É o mesmo modelo Que eu tinha Então pessoal Espero que eles tenham gostado Dossas respostinhas Quem quiser que a gente repita E também a gente é Sonic Então tá pessoal Quem gostou Do nosso vídeo De respostinhas Por favor Manda um joinha Dá aquela força E se quiser que a gente faça outro Manda nos comentários Faz mais um A gente vai lá Tenta fazer um outro Não tem problema Desde que o pessoal Tenha um engajamento Faça perguntas A gente tem o que responder Beleza Não esqueça de se inscrever No canal Muito importante Dá aquela força Passe no aula Do História da Web 3.0 Ajuda E nem aquela força E tchau 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 Tchau